A CIDADE NO BRASIL 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 É assim que você quer ver a essa aqui? Umn... Umn... O sefale tem que o pai tem. Como faz ele! A verdade, ele com limpo a mattinar. Umn... O sefale tem que é o pai. Ah, não. Oe um, o pai! Ah, é uma! Que vai o zinho? Ah, que vai? Gente, o que vai? Como é o zinho? Como é essa? Fale o zinho do confiança. O que você quer fazer isso? Você precisava falar de tudo isso. Você sabe que isso seria só muito importante? É que eu tenho certeza que eu tenho que ser fechou! Então eu vou deixar isso. Você não vai deixar de deixar de deixar de deixar. Não vai deixar de deixar de deixar de deixar ele. Ei minha vida é só para se deixar de deixar de deixar de deixar esse fio. Não tem nunca! O meu irmão vê que aqui! Esse é é um feio que eu vou me garante! Fiquei no meu irmão! Do meu irmão, meu irmão! Meus irmãs me diz em beijo! Fiquei no meu irmão! Fiquei é meu irmão! Fiquei! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ah, que isso é meio ruim. Olha, deixa eu me atachar. Olha, você está aqui mesmo. Eu vou te dar, olha. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Ah, eu vou te dar. Eu vou te dar. Ei, você está aqui. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Ei, eu vou te dar. Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Yo! Como é que você vai? Você vai lá? Você não vai lá? Você vai lá? Chega. Tem uma filha que tem que fazer. Ah, eu não vou te dizer isso lá. Ele vai lá. Ah, eu que você vai lá? 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 Tenho! Tenho aqui! E aíake! Vamos, vamos lá! Mas, vamos lá! Estou Getorn, vamos lá! Claro que quero medir belge! Mestre! Vamos lá! É isso aqui! Sai a sua culpa! Você pode se despedirichten de quem você vai descer? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Eu vou lá! Se você está! Eu tenho 20 anos! Não, 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 não. Você está fazendo a uma família de malha? Então, vamos lá. Você está fazendo isso aqui? Mas tudo bem, você está fazendo a uma família... Você vive com sua vida? Não está confiais? Vamos lá? Ei, eu mesmo! Ei, você está fazendo isso? Eu tenho que fazer isso, não é? Vocês são! Mesra, Mesra! Mesra, vc você está aqui agora? Você está ficou com você? Eu acho que não eu tô aqui. Eu escrevi lá para mim. Olha. No dialogue, é isso aí. Você não pegou nada a ver. Viu? 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 Não vai. Não vai. É isso aí. Você tem que mostrar uma vida? Eu sei. Você tem que aprender muito. Eu não sei de você aqui. Vamos lá. Acompanha! 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 Perdoa, perdoa. Perdoa... Eu queria falar. Eu queria falar. E você é a fã? Eu digo uma criança... Por que você quer dizer? É que você quer dizer. Perdoa... Você está comendo com a mãe para mim? Ou você quer dizer que eu sou uma mãe para mim? Ela é malívia. Qua forma não tem? 3 4 4 5 7 8 9 10 11 14 12 16 16 vamos lá Ah! Eu sei que há 7 rounds e a 7 rounds é um sonho. Ah, General! Eu vou lá, não sei o que você quer ver com você. Ei, não é? Não, eu não... General, eu vou lá para você. Capo! Capo, não é? Você está comendo a mamãe? Ei, não é? Não é? Não é? Não está dentro. Ei não... Você está dentro? ri Lá 연습as! Não é? Ma você está comendo a mamãe comu! Quem assistiu? Quem assistiu? Quem Esta! Vamos придfür. Aート! Ei! Quem esta aqui? Como você está comendo? Como saiu comendo? Qu Sabrina! Isso parece rarousnya. Oh! Ele deve referência aopenho assim. Equipmente, o momento para ver isso. Estou mesmo. Estou mesmo! Você é assim? Que eu, oara jure lhe faz o mês de заnim. Tampalhai antes dele, olha aí, quemense. Quer me afetar aqui? O que, ninguém vai fazer Roma campeã? Não esteve agora Tough é, eu f City! Não sei se nós Fighting, euar aqui chocolate! Eu acabei. O que eu saizasse, eu ac students! Porque eu achava que era! Eu achava que era. O mundo é claro que você não está se sentindo Você não sabe qual a mãe de a mãe Você não tem algo que vai ter e uma mãe de � Dra. Obrigada! E quando um pai de contexto quando o pai deve ter pensado Pra quem não está! Pra não! Você pode viver aapi de todos os braços porque eu não errei de nós Sim? Ah? Não sei, eu tenho que ver tudo isso Eu tenho que ter a respeito Eu tenho que ter a respeito Eu tenho que ter fonte! Você virou que você vai ter de mim! Mas alguém vai ter e não tem que ter de mim? tanto, como ele disse? mas eu tenho respeito ela disse este o homem mas não tem jeito eu sou um homem mas quando eu falo um homem não sei a pessoa quando diz temos eu vou fazer isso eu tenho isso que ele disse que ele acha melhor eu tive uma eu tive que se perguntar eu como busque-les você pode ter uma filha que você faz a filha não sei que ele disse eu mesmo eu falo eu não tenho que 19 anos eu não sei eu não sei não sei eu não vou O que você está no que vem comigo, eu me diabro. Sim, você está me vendo? Sim, você está me vendo? Você está me vendo? Sim, não dá! Não dá. Eu, estou te amando! Ei! Eu mando aqui. Eu falei que você está no livro. Eu estou no livro, estou no livro. Mas o livro eu estou no livro. O que é isso? 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 O que é isso?